Olha, mirtácea, vou dizer para você que não é difícil a distinção do gênero. Se você tiver material fértil, se você tiver flores e ou frutos, não é um grupo difícil. Por exemplo, as eugênias, com raríssimas exceções, têm flores tetrâmeras. Essa informação, por exemplo, ajuda muito a reconhecer o maior gênero de mirtácea do Brasil e também um dos maiores gêneros do Brasil. Quer dizer, você pegar os gêneros com o maior número de espécies, eugênia, se não tiver em primeiro, está entre os primeiros lugares ali. E, consistentemente, as flores são tetrâmeras. Tem agora algumas exceções, porque eugênia englobou um outro gênero que tem flores tetrâmeras, mas, de uma forma geral, vale isso. Geralmente, eugênia também as flores são solitárias. Com tudo isso, eu consigo ver mesmo do material com fruto. Então, se tiver flor, não é complicado mirtácea, muito pelo contrário, é até fácil. Sem flor, é um inferno. Aí você vai ter que usar mesmo muito da experiência. Então, assim, elas têm um certo jeitão, as mírcias, as eugênias, campo-humanésia, principalmente. Normalmente, campo-humanésia não tem a nervura coletora muito bem definida. A margem, geralmente, não é bem linda. Então, tem algumas dicas.